Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês uma caneta de limpeza que na verdade ela é utilizada para limpeza de filmadoras, de máquinas digitais, lentes em geral, óculos e tal, é muito boa. Só que eu uso particularmente para limpar as minhas lunetas, é simples, de um lado essa caneta ela tem essa muito macia, é uma escovinha macia que eu utilizo para arrancar a poeira, ok? Eu utilizo para arrancar a poeira, tira a poeira, o excesso da poeira, tá? Aqui, mesma coisa, ok? Tem essa outra parte aqui, que é uma espuminha que é muito boa e outra que é uma borrachinha, tá? Que vem aqui dentro, ó, né? Você escolhe qual você vai usar, ok? Eu no caso aqui eu vou usar, porque essa luneta já está limpa, tá? Vou colocar aqui essa parte e é muito simples, ela não risca não, ó. Você vem, passa, olha, e tira a marca de dedo, gordura, a lente fica maravilhosamente limpa, por mais que você use aquela flanelinha que vem junto com as lunetas, não limpa os cantinhos. Esse aqui limpa com os cantinhos sem problema algum, você sabe por quê? Porque é uma borrachinha muito macia que dobra, ó, e ela tem vários cantinhos, é tipo um triângulo, tá? Que faz a limpeza maravilhosamente bem mesmo, tá? Ó, aqui tem vários modelos, mas eu particularmente gosto mais dessa que é fácil de transportar, vem uma tampinha, você tampa aqui, ó, ok? Você carrega dentro do estojinho e muito boa. Mais uma dica aí da CO2 Brasil pra vocês, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho